Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de vídeos devocionais baseados no livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, sou um amigo de Jesus. Estou falando do meu escritório na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. Esse vídeo chega até você por meio do Instituto Jesus Cristo, um projeto do pastor Carlos Macores e de toda a sua equipe que está chegando até nós para abençoar o Brasil e a vida da Igreja Brasileira. E hoje estamos no dia de sexta-feira, na semana 22, do devocional O Caminho de Stanley Jones. Sexta-feira, semana 22. Stanley Jones continua a tratar do assunto do álcool, do alcoolismo, na relação com a vida humana e também na formação da nossa espiritualidade. Então, vamos à sexta-feira da semana 22 do devocional. O título que Stanley Jones nos oferece é o seguinte, Um Método de Libertação Provado. Um Método de Libertação Provado. Ele vai tratar dos 12 passos conhecidos, famosos 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Então, acompanhe a leitura, acompanhe as palavras de Stanley Jones. Siga os passos que sugeriram os Alcoólicos Anônimos após longos e frutíferos testes das formas de libertação. Ele nos convida a seguir esses passos, a conhecê-los aqui. E agora ele começa. Passo número um. Admitimos que éramos impotentes diante do álcool, que tínhamos perdido o controle sobre nossa vida. Passo 2. Passamos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Passo 3. Tomamos a decisão de entregar nossas vontades e nossa vida aos cuidados de Deus, como nós o entendemos. Passo 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5. Admitimos para Deus, para nós mesmos e para os outros seres humanos a natureza exata dos nossos erros. Passo número 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todas as nossas falhas de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Passo 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas a quem havíamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a eles causados. Passo 9. Fizemos retratações diretas com tais pessoas sempre que possível, exceto quando isso prejudicaria a elas e a outros. Passo número 10. Continuamos a fazer o inventário pessoal e quando cometemos erros, nós os admitimos prontamente. Passo número 11. Buscamos por meio da oração e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus como o entendemos, orando apenas pelo conhecimento de sua vontade para nós e pelo poder para cumprirmos essa vontade. Passo 12. E último, tendo tido uma experiência espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios. Agora a Jones vai trazer alguns exemplos, na verdade dois, sobre isso. Ele diz assim, O capitão Conjure, um alcoolista derrotado, que não tinha a menor noção de seu trabalho, foi libertado até mesmo do desejo de álcool, que teve por oito anos. Durante um período de grande luta, a voz interior disse, abre aspas, examine aquelas garrafas no armário, fecha aspas. Quando ele olhou, o corner olhou para as garrafas, sua tensão diminuiu, e ele disse, O álcool naquelas garrafas não teve maior efeito sobre mim do que se tivesse nelas tinta ou cola. Fui liberto, afirmou ele. Outro exemplo, o doutor Charles diz, Você pode ir longe com uma perna de pau, mas não consegue ir longe com uma cabeça de pau. É o cérebro que importa, mas para conservá-lo em ordem, você deve manter o corpo bem e em forma. Isso não pode ser feito se você tomar bebidas alcoólicas. As palavras de Thomas Edison são amplamente citadas. Sou abstêmico, total de bebidas alcoólicas. Faço melhor uso da minha cabeça. Não penso que eu deva beber, porque quando bebo, não penso. O que Staley Jones está, me parece, tentando nos elucidar quando mostra esses 12 passos dos alcoólicos anônimos, é que nós trocamos uma espécie de senhorio em nossas vidas quando nos permitimos ser dominados por dependências, como a do álcool. A humanidade foi criada para viver sobre o senhorio do seu Criador. A natureza da nossa alma anseia pelo Criador das nossas almas. Por isso, ela anseia por um senhorio, um comando, uma autoridade do Criador sobre nós. Quando deixamos que outra coisa nos controle, nos domine, nós fazemos uma troca de senhorios. Somos dominados pelos nossos desejos, somos dominados pelas nossas vontades. E isso, na Bíblia, é chamado de pecado. E esse pecado, a Bíblia diz, que nos escravizou. Somos tomados pela escravidão do pecado. Então, temos uma troca de senhoria. Não somos mais dominados, controlados pelo Senhor das nossas almas, o Criador delas. Mas somos dominados, controlados por um outro senhor, algum senhor, algum ídolo que nós entregamos a nossa fidelidade, a quem nós rendemos os nossos desejos. Então, nos tornamos escravos desta dependência, deste ídolo, que aqui no caso, Jones apresenta como o álcool nessa situação tão triste. Lá no livro de Romanos, na Bíblia, o apóstolo Paulo diz que a maneira de nós nos livrarmos do senhorio do pecado, da escravidão do pecado, é nós fazermos uma nova mudança de senhorio. Sairmos do senhorio do pecado, da escravidão do pecado, para o que o apóstolo Paulo chamou, no capítulo 6 de Romanos, a escravidão da justiça. Nós, em Cristo Jesus, que é o caminho, somos libertos da escravidão do nosso pecado e somos colocados na escravidão da justiça de Deus. As nossas almas encontram, assim como Stanley Jones nos ensinou lá no início da devocional, as nossas almas encontram, de novo, o seu lugar de pertencimento, elas voltam para casa, elas se naturalizam de novo para cumprir o propósito para o qual elas foram criadas, viver sobre o senhorio do Criador das nossas almas, não mais sobre o senhorio desses desejos que nos levaram a pecar. Somos agora, de novo, escravos da justiça do Deus que nos criou. É isso que esses passos estão propondo. nós deixamos o senhorio de Deus e abraçamos o senhorio de uma dependência. Agora podemos, em Cristo, o caminho, abandonar o senhorio da dependência e, de novo, nos escravizarmos na justiça do senhorio desse Deus. Olha como Jones termina orando. Ele diz assim, ó Deus, estou comprometido de corpo e alma pelo tempo e pela eternidade, comprometido com a libertação de todos os hábitos e desejos que me escravizam. E agora, ajuda-me a estender a mão para ajudar alguém que esteja lutando contra o álcool. Amém. A afirmação do dia é, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. A minha alma é como essa criança. Salmo 131, 2. Percebe? Ele diz, na oração, eu não sou mais escravo dos meus hábitos, dos meus desejos. E ele diz, na afirmação final, a minha alma foi acalmada, tranquilizada, porque ela encontrou a casa dela de novo, a escravidão da justiça do Deus que a criou. Espero que tenha sido para você oportuna essa devocional hoje. Que o senhor Jesus te abençoe e nos vemos amanhã na devocional do dia de sábado.